Então, acordamos agora com a notícia de que o furacão virou com a teveria 5 e ele está mais perto agora, o caminho que ele vai fazer, chega mais perto de Orlando. Ele tinha desviado um pouco, né, parecia que ele ia desviar mais, mas pelo visto agora, eu também estou lendo, não acabei de ler as notícias aí, mas parece que ele está mais inclinadinho para bater aqui. Ontem, se ele aumentasse a velocidade dele por 5 milhas por hora, ele ia virar 5, então isso deve estar mudando assim, não é? Ou mais? Sim, sim, aumentou. Eu vi aqui, não sei quanto está agora, mas assim, ele ainda não vai bater na Flórida, né, eu não consegui ver as... Não, direto não. Direto não. Nossa, está mais perto, porque ele tinha dado uma desviada assim, né? É. Agora ele está mais assim. Hoje é dia 1º de setembro, são 9h34, é domingo, e nós estamos indo para uma igreja, porque a Bela vai fazer voluntariado. Ela resolveu sair de casa agora para ir fazer voluntariado, mas o que? Vocês viram que está tudo ok, né? Por aqui, as atualizações da noite foram de que ele virou categoria 5, ele era o monstro que estavam prevendo, e ele vai passar logo, daqui a pouco, por cima de umas ilhas. Então, o estrago vai ser grande nas ilhas. Mas aqui está como Cyclone Tropical Statement, que ele só vai passar como ciclone tropical. Os ventos vão ser um pouco mais altos do que o normal, mas a princípio estamos seguros aqui. Mas eu ainda continuo preocupada com aquela janela, mas eu acho que ela está ok, eu acho que vai ficar tudo ok. Se tudo continuar assim como está, vai ficar ok, não se preocupem, tá? Estamos passando aqui pela Avenida Kurtman. Vocês lembram do mistério das perucas? Para quem não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar linkado aqui em cima. Tem... Aparecem perucas aqui. Mas não sei dela, tu viu ainda? Peruca? Eu acho que deu uma parada, né? Hoje não vi nada, mas ali tem uma coisa preta. Ai... Não, mas é um saco. Eu não consigo mostrar para vocês agora. É um saco, eu acho que não era peruca. Mas assim, ó. Tem peruca no chão. Vejam lá que eu mostrei para vocês. E se inscreva no canal, porque não é inscrito ainda e está chegando agora. Ah, e tem Instagram também. Eu estou colocando no Instagram todas as atualizações, todas as mudanças nas previsões do tempo. Porque elas mudam a todo instante, né? Então sigam lá para saber as últimas atualizações sempre. Tu já sabe o que tu vai fazer lá? Sim. Eles têm meio que uma organização assim que ajuda as pessoas que não têm muitas condições de... Calma. Muitas condições de se cuidar do furacão. Então a gente vai dar água para eles, a comida. A igreja vai abrigar eles. Então a gente vai meio que arrumar o lugar para eles. Ah, eles vão ficar dormindo lá? Vai funcionar como um abrigo? Sim. Que lugar é esse? É isso tudo. É tudo. Ah, tem uns carros ali? É, lá tem carros. Tem civilização lá. Nossa, eu estava ficando meio preocupada já com esse lugar aqui. Mas é a direita, não é? Ó, óculos ficam embaçados aqui fora. Ó, o tempo que eu levei entre e ir e voltar foi meia hora. Agora são dez horas. Olha como mudou o céu. Aqui ainda tem um pouquinho azul, mas ó, para lá já está bem nublado. Não sei se a câmera está pegando, mas já está meio escurinho. Eu vou mostrar aqui o problema das nossas janelas. Essa aqui é um pouquinho diferente daquela outra lá, mas é bem parecida. Eu não vou mostrar naquela, porque eu não quero soltar aquela, já que ela está bem encaixada agora. Mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona a janela aqui. Segura aqui, né? Ela é assim, ó. Deixa eu até ver. Assim ela fica presa. Assim ela solta. E aí ela tem isso aqui, que solta assim, ó. Solta para limpar. Assim, ó. Ela faz isso, ó. E ela fecha e prende ali em cima. Vocês podem ver, ela é... O apartamento é meio velho, elas estão meio tortas. Ó, agora não consigo nem colocar de volta direita. Então, por isso que eu nem mexi naquela lá. É assim, ó. E aí